Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de favoritos Vou mostrar um pouco dos produtos que eu tô usando, que eu tô gostando muito no momento E vai ter um pouco de tudo, desde cuidado até maquiagem, tá? Eu vou começar mostrando esse produto aqui, que é um produto que na verdade eu não vivo sem Ele é um gel pra depilação, eu uso pra depilar as pernas, da Gillette Satin Care Aqui no Brasil vende dele, mas o meu eu comprei no Paraguai porque ele custa muito caro Custa aqui em média 20 reais e no meu eu paguei 10 Eu gosto de usar ele porque ele ajuda a depilar a perna com mais facilidade, não deixa irritada, nem agride a minha pele e tal Ele rende bem também, ele é daquele tipo que a gente agita, faz a espuma aqui e passa na perna Então é um produto que eu uso muito e é um favorito da vida na verdade Outro produto de cuidado, dois na verdade são esses desodorantes aqui da Dove Eu gosto desses dois da linha Go Fresh, eu não sei se tem outras fragrâncias, mas os dois são muito cheirosos Dos desodorantes que eu já usei, o Dove é o que mais fixa na minha pele, que deixa o cheirinho gostoso por mais tempo E que realmente segura a transpiração Eu gosto dos dois cheiros, eu compro também no Paraguai que lá é bem mais barato São meus favoritos da vida esses dois aqui, eu gosto muito, muito mesmo Pro cabelo eu tenho esse produto da Garnier Frutis, o Super Óleo 8, acho que ele é queridinho de muita gente na verdade né Mas eu gosto dele, eu uso o meu quando eu lavo o cabelo, eu lavo todas as vezes eu passo ele no cabelo Nem sempre, eu geralmente não costumo secar com secador, eu seco naturalmente, mas eu gosto dele porque ele deixa o cabelo sem volume Deixa cheiroso e macio e ajuda também a diminuir as pontas duplas Mesmo com essa parte descolorida que eu tenho usado ele regularmente, eu notei que no meu cabelo não tem pontas duplas Então eu não sei se é por conta do uso dele e tal, mas eu tô dando créditos pra ele do meu cabelo estar sem pontas duplas Esse demaquilante da Avon aqui é um produto que eu uso há muito, muito tempo Ele é baratinho, ele até tem alguns defeitos assim, mas eu acho que vale a pena porque por 5 reais é um demaquilante Então eu uso ele todos os dias quando eu faço maquiagem, maquiagem assim básica pro trabalho Ele quebra super galho, ele tira pra mim as maquiagens básicas E eu uso muito e recomendo esse aqui, eu nunca fico sem ele, sempre quando ele acaba eu compro outro Eu acho ele um bom demaquilante, o custo-benefício é excelente De perfume eu tenho esse aqui, tô usando ele muito, é o que eu tenho mais usado ultimamente Eu mostrei também ele no vídeo de compras, eu adoro cheiro de açaí, perfume de açaí, creme, tudo que tem açaí E esse aqui eu tô usando muito no meu dia a dia, ele tem uma fixação bem legal também, o cheirinho é maravilhoso, eu adoro Pras unhas esse aqui é um produto excelente também, intensificador de brilho da marca VFIC Eu sempre vi as meninas falando dele, mas não achava pra comprar, quando eu finalmente usei eu entendi porque que elas falavam Ele é super aguadinho assim, mas ele seca super rápido, deixa um brilho maravilhoso nas unhas e faz aumentar a duração também do esmalte Então eu gosto muito e recomendo esse produto aqui Eu tenho esses dois últimos aqui que não são de maquiagem, que é o Bepantol, super conhecido de todo mundo O meu Bepantol Dermo, a amostra que eu ganhei do meu dermatologista Eu uso ele principalmente pra hidratar a cutícula à noite, mas ele também serve pra passar em queimadura, passar nos lábios quando tá rachado Passar em várias partes do corpo se você tem a pele super ressecada Então o Bepantol, ele é o meu produto favorito da vida, eu não vivo sem ele, eu amo, amo demais esse aqui E também de cutícula, eu uso esse Mira Cuticle da Avon aqui Ele promete reduzir as cutículas com uso diário, né? Eu uso ele, realmente ele deixa as cutículas bem comportadinhas Eu parei de tirar a cutícula tem um pouco mais de um ano e eu acho o uso tanto desse como do Bepantol essencial pra deixá-las no lugar É, agora entrando na maquiagem eu tenho esses dois pincéis aqui Quem assistiu o meu primeiro vídeo vai achar que eu sou maluca de mostrar esse Mas é o seguinte, eu comprei ele achando que ele serviu pra passar base Mas olha como ele é gordão, fofão e mole Então eu fiquei chateada e tal, porque ele não serviu pra passar base Mas eu comecei a usar ele pra passar pó E eu percebi que ele é um ótimo pincel, porque ele pega uma extensão enorme do rosto, ó Eu não gosto de passar pó esfregando assim, porque eu acho que tira a base Então eu uso ele como se fosse uma esponja Eu vou colocando pó assim no meu rosto e pressionando E eu acho que ele é muito bom pra isso, porque ele pega uma extensão grande do meu rosto E ele coloca o pó direitinho assim Depois que eu coloquei uma boa quantidade de pó, eu dou uma espalhada e tal E eu tô gostando bastante de usar ele O único problema é que ele é meio grandinho assim, o cabo Então se eu quiser levar na bolsa já não é muito legal pra carregar Mas ele é um ótimo pincel, super baratinho Outro que eu tô usando é esse aqui Cabuquezinho, mas esse aqui eu uso pra passar base, BB Cream, etc Eu comprei ele na Ban Coins Paguei 2 dólares e pouco Ele é muito barato E eu usei ele pra passar base, ó O meu tá bem sujinho, mas ele é muito legal Esse aqui já é bom pra levar na bolsa Porque ele é bem pequenininho Bem fofinho e eu adoro passar base com ele Agora entrando na maquiagem Eu tenho esse bronzer da Avon aqui Summer Bronze Pó Facial Que infelizmente saiu de linha Mas eu adoro ele Eu uso em todas as minhas maquiagens Eu faço contorno, bronzer Toda vez que eu passo maquiagem Eu tô usando muito, muito, muito esse produto aqui É uma pena, muito pena mesmo Que a Avon tirou ele de linha Mas ele é maravilhoso Eu recomendo quem conseguir encontrar ainda Comprar com a sua revendedora Vale a pena demais Esse produto é muita dó Que a Avon tirou ele de linha E de pele também Eu tenho esse aqui Que é o pó da Maybelline Super natural V-Block O meu tá tipo super zoado Super acabado Mas eu adoro ele Ele é o pó baratinho que eu mais gosto Ele rendeu bastante Ele vem com 15 gramas Não, 10,5 gramas de produto Mas eu gostei A cor dele que eu tô usando é a Mel Combina super com o meu tom de pele Cobre bem Segura a oleosidade E ele custa 20 reais Então tipo é muito bom esse pó Eu vou comprar outro dele Quando eu tiver precisando de pó novamente Eu recomendo muito Quem quiser comprar e testar esse pó Que é o melhor custo-benefício Na minha opinião, tá? E de maquiagem Eu tenho essa sombra color Toto da Maybelline Eu sempre desejei comprar Esse produto aqui Eu dei graças a Deus Quando veio pro Brasil A minha eu paguei 25 reais E a cor Bad to the Bronze Não sei se é assim que se fala Mas eu tenho usado Todas as maquiagens que eu faço No olho Básica Assim pro dia É com essa sombra aqui Eu passo com o dedo mesmo Pego Passo assim na minha pálpe Pra espalho E ela fica linda Maravilhosa Duro o dia todo A cor é linda Eu amo Aí quando eu quero fazer assim Uma maquiagem um pouquinho Mais elaborada pro dia Pra trabalhar, né? Eu uso esse duo aqui Eu acho também essencial esse duo Porque as cores são marrom Eu adoro marrom escuro Eu acho que fica muito bom Pra escurecer o canto externo Ou pra esfumar E esse bege aqui pra iluminar Então eu carrego Na necessaire ou na bolsa Quando eu vou Esse duo Porque eu consigo corrigir Minha sobrancelha com marrom Eu consigo esfumar E eu consigo iluminar Com esse beijinho aqui Esse duo é da Avon Ele custa em média 20 reais Mas vive na promoção E eu recomendo muito É a cor tipo Essencial De você ter Essas duas cores aqui É compacto É lindinho Fofinho Eu adoro esse duo aqui Eu uso muito ele Aí de pele de corretivo Eu tenho esse aqui Da Contém o Grama OMD O meu é na cor bege 12 Eu comprei esse corretivo Na promoção Como eu contei No meu vídeo de compras Que é a Contém o Grama Aqui da minha cidade Ela tá fechando Então eu paguei 20 reais Mas o preço normal Dele é 63 Eu tô usando ele Pro dia a dia E aí eu acho Sinceramente Que ele não vale 63 reais Eu tô gostando dele Ele é bem sequinho Bem legal Mas ele tem uma cobertura leve Quem tem a olheira Super pesada Não vai dar certo Tá Eu gosto Tô gostando muito Ele é bacana Mas quando ele acabar Eu não vou comprar outro Porque é 63 reais Não é um preço amigo 20 reais que eu paguei nele O meu é o escuro O meu é o escuro Pra quem tem pelo mais escuro A corzinha dele É super natural Eu consigo corrigir Minha sobrancelha Pro dia a dia Além disso Eu acho prático Porque se eu preciso levar Na bolsa Só o lápis Eu já consigo pentear E tal Eu corrijo minha sobrancelha Com sombra também Mas com a sombra Você já tem que carregar a sombra Você tem que carregar o pincel E ainda o gelzinho Pra deixar no lugar Então eu acabo usando Pro dia a dia esse aqui Gosto muito Ele custou 20 reais também Assim que ele acabar Eu acho que eu vou comprar outro Porque ele é muito legal E de lábios Os últimos produtos Que eu tenho pra mostrar É esse batom aqui Da MAC O Brave Eu mostrei ele Recentemente no blog Ele é o meu nude favorito Eu não gostava de batom nude Até conhecer esse batom Eu tô usando ele hoje Ele tem um tom rosado Lindo Eu detesto aquele batom nude Que a pessoa fica com cara de morta Quem gosta desculpa Mas é horroroso Sinceramente Então eu gosto muito do Brave Porque ele tem uma corzinha De saúde De rica De linda Eu amo Amo esse batom Fora que os batons da MAC São muito cheirosos Gostosos Maravilhosos Quem sabe Quem tem sabe O que eu tô falando De gloss Eu também comecei a usar Depois que eu conheci esse aqui Da Benefit Sugar Bomb Eu ganhei ele Da Sephora Numa compra E eu adoro esse gloss Ele tem uma cor linda Ele tem um cheiro maravilhoso Ele deixa a minha boca hidratada Não é grudento E eu tô usando muito Muito ele Eu tô triste Pensando que Um dia que ele acabar Tá certo que ele ainda tá cheio Mas o dia que ele acabar Eu vou chorar muito Eu vou sofrer Porque eu amo esse gloss Gente Vocês não estão entendendo É muito gostoso Muito cheiroso Muito lindo Muito tudo E por último O último produto Mais ou menos importante É esse batom aqui Da Avon Que é o Fuxia Matte É lançamento da linha Matte deles Eu adorei essa cor É linda Ele realmente tem um acabamento matte Porque a Avon tinha Vários batons matte Que não eram matte Era cremoso Então eu tô gostando desse aqui Fuxia Matte Porque além da cor ser linda Ele tem uma duração Fixação incrível Tem um cheirinho legal E eu adoro os batons da Avon O preço é muito bacana E sempre então Quando eu quero usar um nude Eu tô usando o break Quando eu quero usar um pink Eu tô usando esse Fuxia Matte da Avon Tá Então foram esses Meus produtos favoritos do momento Eu não vou gravar favoritos todo mês Porque eu acho que não vale a pena Às vezes eu fico muito tempo Usando o mesmo produto Eu também não mostrei todos os produtos Não mostrei base Não mostrei blush Por quê? Porque eu sempre tô variando Nesses produtos Eu amo muito o BB Queen da Natura O BB Queen da L'Oreal Mas eu não uso eles todas as vezes Que eu vou me maquiar Eu tenho muita base Muito BB Queen Muito produto de pele Então eu sempre tô variando Eu não tenho um assim Que eu sou apegada Que eu uso todos os dias Que é o amor da minha vida E então Começo a mostrar pra vocês, tá Foram esses produtos favoritos do momento Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar o link do blog pra vocês Quem gostou pode dar um joinha pra Miss Se inscrever no canal É isso então Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau